Fala rapaziada, beleza? Estreia pra vocês um programa muito top, o BrawlCast, o seu podcast de Brawl Stars. Eu sou o Bruno Clash e ao meu lado, King e Joy. É isso, projeto incrível, onde nós vamos trazer vários convidados da comunidade, fazer aquelas perguntas, conhecer um pouco mais, algumas curiosidades. E hoje nós estreamos com um Pro Player, hein, Brunão? Exatamente, um Pro Player brabo demais. Estamos aqui com o jogador Doritos. Fala Doritão, como é que você tá, meu mano? Que salve, salve rapaziada aqui. Doritos aqui, mais conhecido como Doritos, né? Meu nome é Gabriel e tô bem nervoso porque todo lado que eu olho aqui tem uma câmera, né? Big Brother, né, mano? Isso aqui é bem estranho, né, pra mim. Tá louco, doideira, né? A gente tá conversando aqui bastante já, né, mas a gente quer saber aí, né? Primeira pergunta que todo mundo pergunta, por que Doritos? Qual que é a ideia? É do Saladinho ou não? Doritos em si saiu porque um amigo meu colocou esse nick, sabe? Não foi algo especificamente eu colocando. Quando nós era, em 2019 ele jogava, jogava com meus amigos na rua, não era nada competitivamente. Nós jogávamos em amigos, ele pegou meu celular, eu falei, troca o nick aí, mano, quiser jogar alguma coisa. Aí ele falou que colocaria o nick dele, que ele jogava Fortnite na época e ele colocou Doritos e desde então sou conhecido como Doritos. Não importa o que que eu mudo aí, tudo que eu faço aí, o pessoal me chama de Doritos. Seu nome é, hein? Gabriel. Eu coloco o nick de Biel Nunes e o pessoal me chama de Doritos, eu coloco qualquer coisa, troca. Biel Nunes a gente falou que já narrou, né, também Biel Nunes, né? Infelizmente aí não dá pra mudar de nick. E puxando já pro Brau, né? Tô vendo aí que você tá com a camiseta do seu time aí, da SK Cadalas. Como que é aí a rotina de pro player, representando uma organização? O que que a organização oferece pra um player? Conta aí um pouquinho pra gente. Os benefícios de ter uma org por trás, né, mano? Ter uma org por trás é tipo um peso, tipo, forte, mas só que agradável. Eles dão bastante apoio pra nós aí, estão sempre apoiando nós nas redes sociais e tals. Também tem a torcida em si que fica torcendo por nós, várias mensagens boas. Sei que isso ajuda muito no psicológico, porque sabemos que tem pessoa que tá confiando em nós e devemos trazer bons resultados. E como podemos ver aqui, tô com a camisa da SK Cadalas hoje. Era pra ser uma surpresa aí, só que como não tô na missal, então vai ter que ser uma surpresa aqui hoje mesmo. Então, tô aqui com elas pra você hoje. Essa é bonita, já tinha visto a preta. Então, a preta usaremos no All Stars, não esqueça. Aí sim, hein? Da hora demais, mano. Tá maluco. É, estamos ansiosos, estamos ansiosos. Aí, falando de All Stars... Fala aí, manda aí. Vou aproveitar a pergunta. Não tem como não, né? É, pra você que é um jogador que já esteve em campeonatos presenciais, inclusive já viajou o mundo aí representando o Brawl Stars, o que é mais importante pra um jogador em um campeonato presencial? Eu acho que o que seria importante para um jogador no campeonato presencial seria o nervosismo, sim, se controlar. Como podemos ver os brasileiros ultimamente, no decorrer dos anos, não tá dando bons resultados e estamos perdendo no começo dos jogos. Eu acredito que o nervosismo está acima disso tudo aí, essa parte está bem focada. Então, quando o time BR jogar o que realmente jogamos no nosso servidor, eu acredito que... Vai dar melhor, né? Seremos uma potência para ser jogador. Hoje você vive só do Brawl. Está jogando e trabalhando só com o Brawl, vendo do Brawl. Atualmente, atualmente eu vivo só jogando Brawl Stars. Você faz conteúdo, é isso também, né? Jogando competitivamente e gravando vídeos no TikTok e futuramente vou estar abrindo um canal no YouTube também. Já passa aí também, né? É verdade. Já manda aí o seu arroba para a galera. Meu arroba no YouTube, eu acredito que seja DoritosBS, underline, topa, se você quiser seguir lá. Vai ser um pouquinho difícil baixar porque é um canal novo, mas estarei postando vídeo, postando nas outras redes sociais. A gente coloca o link embaixo aí no podcast. Estarei postando nas outras redes sociais também. O TikTok é Doritos Brawl, só lá seguir, tá tranquilo. Eu tenho 50k de seguidores, se for difícil de saber quem é, porque também tem outros Doritos lá no TikTok. Doritos pra caramba. E assim, quando você viaja, por exemplo, é muito legal quando a gente viaja para um evento, já tem ali aquela van esperando a gente chegar para levar para um hotel. O que é importante para um jogador que a organização do evento forneça para esse jogador? Você fala, cara, quando a gente chega a gente se sente muito bem quando pensaram na gente dessa forma, daram um brinde ou a internet era boa? Entende? Cuidaram de bem, né? Acho que o mais importante assim nos torneios presenciais... O café da manhã era bom? É a internet em si. A internet é algo que pecam muito. Eu acredito que todos devem escutar que quando viajamos e tal, aqueles primeiros dias não dá para treinar porque está todo mundo largado e tal. Com o problema de internet, eles acabam arrumando, só que demora um pouquinho. Então, os primeiros dias é bem difícil de treinar por conta da conexão. Então, isso eu acredito que com o decorrer dos anos eles vão estar melhorando. É a parte mais importante, competitivamente dizendo. Mas só que no geral em si é algo muito incrível. Eles trabalham muito bem. Hotel, café da manhã, como você for dizer, é sempre ótimo. Nossa, café da manhã é só coisa boa, mano. Você acorda lá de manhã, vai descer para a cozinha achando que é o primeiro, está todo mundo do brau lá. Não, é uma loucura. Está todo mundo do brau lá. Aí você encontra o motep de coelho, aquela zona. Ah, maluco. Você sai pela porta do corredor, já tem jeito de passar já com você. Já desce com o tempo e sai no caminho, já está maluco. Algo muito divertido mesmo. Tipo, eles não erram nesse quesito. Só no quesito internet mesmo, conexão, que eu acredito que eles vão estar melhorando. E é a parte que, tipo, está todo mundo treinando, né? Então, isso daí é algo bastante importante. É uma boa saber também. E como que é aí para você esse momento? A sua família apoia você? Foi difícil essa transição de ser um jogador profissional? A gente sabe que no começo a molecada sofre muito com os pais, que ela falava, pô, vai trabalhar, não dá futuro não, vai estudar. E você já não é um moleque, né? Então, pô, eu imagino que você teve que ter algumas contrapartidas para poder ganhar a moral que hoje você deve ter para estar em um time profissional. E acho que eles devem acompanhar e torcer muito por você agora, né? Então, no meu começo jogando Brawl Stars, tipo, quem conhece, tipo, o pessoal da BRZ, bem antigo, a galera que é do meu time e os pró-players já, tipo, já da antiguidade aí no Brawl aí, jogando desde o começo. A maior parte já sabe mais ou menos a minha história. No começo eu jogava na Brawl Stars, na BRZ. Eu jogava Brawl Stars na BRZ e na Humildes Storm, quando classificamos para um presencial. Antigamente, tipo, não tinha internet lá em casa, eu jogava, tipo, no roteador da rua do meu amigo. Fazia o corre. Meu amigo ligava o roteador lá na rua, ficava jogando lá. Os pessoal da Cal, né, do meu time, ficava escutando o barzinho lá, a Dega lá na rua. Rolando mó fulhor lá no... Jogando na rua. Bairões da pisadinha. Os moleques passavam até zoando, ah, vai ficar jogando aí, louco. Sei lá o quê. Tipo, nós é tudo amigo e tal, nós zoava. Mas só que, tipo, jogava da rua, então... Imagina, jogava um campeonato presencial. As crianças, tipo, de hoje querem muita coisa fácil, só que o passado, tipo, era bastante difícil. A aceitação também, a parte da mãe, tipo, é algo bastante difícil. Então, eu acho que para você focar no competitivo, você tem que primeiramente demonstrar em casa que você está fazendo a sua parte, sabe? E que tem um futuro ali, né? Nunca deixei de estudar e nunca deixei de trabalhar naqueles momentos que, tipo, eu ainda não estava competitivamente ativo, vamos assim dizer. Entendo retorno, né? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Aí, ó. Na lanchonete, eu já trabalhava, já estudava. Saía da escola de manhã, chegava. Aí, de noite, ali, umas 5 horas, ia para a lanchonete, voltava, tipo, 11 horas para casa. E nesse meio tempo de tarde lá, quando, tipo, eu estava livre, eu comecei a cursar. Aí, então, ficava o dia todo ali, só jogava de noite e tal. Aí, sábado e domingo, jogava bastante brau. E de noite, jogava brau, né? Tipo, nós íamos para a escola. Fazia a boa. Quando parece que nós era criança, nós nem ligava, né? Tipo, eu acordava de manhã. Delícia, né? Ia para a escola, fazia tudo seguido, jogava brau e ficava até 3 horas da manhã. É isso. Rotina de novo. Rotina de novo. Aí, ficava lá na rua, lá, com o meu amigo ligando o roteador. Ele sempre me ajudou, Otávio. Ele, tipo, foi uma pessoa que ajudou bastante eu mesmo. Deu uma ajuda no começo. E a primeira vez que eu classifiquei, ficava até com medo, mano. Aí, o que eu vou falar para a minha mãe? Eu estou classificado. Nossa. Tipo, o brau está open. Primeira vez, né? Que eu classifiquei. Aí, tipo, faltando uma semana que eu fui falar. E esse que foi aqui no Brasil ainda, né? Ah, você classificou e ela nem sabia. Nem sabia. Ela nem sabia de nada. Tipo, você estava jogando algo, tipo, mundialmente ali. Aí, eu classifiquei. Faltava uma semana. Tipo, nós classificamos. Nós tinha um mês para falar. Eu fui falar para a minha mãe, faltando 7 dias. Meu Deus. E ela? Acreditou de cara? Não, quando eu falei assim, sei lá o quê. Não, você não vai para isso daí, não. Aí, minha mãe, primeiramente, falou que não era... Já tráfico de órgãos, tá ligado? Meu irmão falou que era para deixar, falou o quê? Ele é meio liberal, né? Meu pai também deixava. Minha mãe, você não vai ir, não. Esse negócio não é de verdade, não. De Deus não, essas coisas. Minha mãe pediu o contato da DM de Braun Stiles. Ficou falando com ela há muito tempo. Disse que ia ficar em contato com ela sempre. O Uber não me levou. Eles iam pagar. Meu pai que me levou. Mano, meu pai me levou. Deixa eu nem o Uber levando. É que era o lugar. Se precisar, eu busco ele lá. Eu levo a polícia lá, tá ligado? Meu pai me levou no Yps Hotel. Aqui é no Yps Tatuapé. E, tipo, como ele já viu lá e tal, eu conheci alguns amigos meus também, meu pai naquela época. Já viu que tinha mais gente ali e falou, opa, se morrer, pelo menos eu achar onde eu pego. Minha mãe sempre mandando mensagem para uma administradora. Aí quando aconteceu, ela acreditou mais ou menos e tal, só que ainda não tinha aceitado. Porque, tipo, nós não fomos campeões. O dinheiro antigamente não era alto. Não era muito alto. Era coisa baixa. Então, foi passando os anos. Ela só foi aceitar mesmo, a partir de 2021. Que você foi campeão da CBBS. Sim, nós fomos campeões. Também ganhou dinheiro ali e tal. Era você que... Nós fomos campeões da James também. Da James também. Começou tudo. Era você que... Eu lembro que alguém que eu entrevistei no final da CBBS. Eu acho que é você que eu entrevistei, não foi? Você estava ao vivo comigo no final? Quando a gente foi campeão? Depende da pergunta. É, tipo, eu acredito que sim. Foi você que acho que deu a entrevista. Eu lembro que você falou, vou usar o dinheiro da CBBS para comprar um celular melhor. Sim, sim, sim. Que a gente falou, cara, que da hora a gente ajudar uma pessoa da hora, mano. Eu jogava, tipo, no celular bem ruimzinho. Que era ruimzinho. Bem ruim mesmo na época. Você falou, não, vou pegar o dinheiro. A gente falou, vamos fazer o chugasco. Ele, não, vamos investir o dinheiro num celular melhor. Aí eu falei que ia comprar um celular, sim, um celular. E acabei comprando um celular melhor naquele ano. Comprou? Comprei um IDST. Que bom, mano. Nós ganhamos bastante torneios naquele ano. E onde você está hoje, né, irmão? Então, foi bastante difícil isso decorrer no começo. Não é fácil, né, irmão? Então, para o pessoal que está chegando agora, está achando que é fácil. Então, é bem difícil. Não queira falar que, tipo, tem uma bolha no competitivo. Se você for forte, eu acredito que você vai continuar crescendo no competitivo. Até para isso daí, eu queria que você olhasse aqui para a câmera e falasse para você qual que é a emoção que você sentiu naquele CVBS quando você não tinha um celular bom, não tinha uma internet boa. É um cara que não é rico. Você não é rico que nem a gente não é também. E você sofreu e estava na busca e tentando realizar seus sonhos. Sua família estava lá, mas nem sempre você tinha esse retorno antes. Como é para você saber, naquele momento que você foi campeão, a sua emoção de falar, cara, eu venci, eu fui campeão, eu vou comprar meu celular com o meu dinheiro e eu posso falar para todo mundo hoje que eu sou campeão brasileiro de Brawl Stars. O que você sentiu naquela hora? Acho que aquele foi o maior torneio que eu ganhei, né? Primeiramente. Tipo, aquele ano foi o maior. E primeiro, maior e primeiro torneio que eu ganhei. E só faltava gritar. Minha mãe, menino, o que você estava gritar? Sei lá o quê. Tipo, saí do quarto, maior feliz e tal. Ganhei jogando naquele celularzinho lá. Jogando naquele dia. Foi um dia muito incrível. Tipo, foi uma varrida, né? Vamos se dizer. Ganhamos de 3x0 da NTZ, 3x0 da Félion. Que eram favoritas? Nossa, a Félion, mano. 3x1 na final lá contra a KGP. E aquilo ali foi, tipo, todo mundo gritando na cara o meu time inteiro. E a emoção? É, a emoção. O grupo do time só não parava de chegar a figurinha, a mensagem e tudo. Todo mundo muito feliz que, tipo, era um torneio muito grande. Difícil, né? Pô, os caras estavam gigantes com a Félion, esses times. Aí, em seguida, tipo, nós ganhamos no Tilt e tal. Aí foi empolgação atrás da outra. E aquele ano ali foi só, tipo... E você sentiu que tava no caminho certo naquele momento. Foi só a crescente. E a partir de então, eu acredito que nos consolidamos, tipo, pro players de verdade. Então aí eu queria saber o seguinte, Doritão. A gente sabe que você foi campeão da CBBS. E eu queria entender de ti o seguinte. Como foi essa emoção de poder ganhar um torneio, poder realizar algum sonho de poder ajudar sua família? Qual foi a primeira emoção que você sentiu ali? O que você sentiu quando você pôde falar, pô, eu sou brabo, eu consegui ser campeão. Eu realizei o meu sonho de conseguir ganhar, vencer no Brau, ganhar uma grana e poder ser reconhecido como um jogador pro player de verdade que é campeão. Como foi que você sentiu? Qual foi a sua emoção nesse momento? Então, no início de 2021, começamos a jogar um torneio chamado Jenks. Foi o primeiro torneio que nós fomos campeões e, tipo, não era um... Era renegados, é isso? Era renegados. Só que o time era só eu, Motep e Jubileu. Começou que no começo da Jenks era o Turf e o Edinho também. Aí eles foram pra NTZ e acabamos jogando e nós fomos campeões. Aquele torneio foi um pequeno torneio, só que, tipo, uma grande conquista de ter ganhado já de uns... Dos caras que estavam preparados já, né? E a CBBS veio como o primeiro torneio oficial gigantesco que ganhamos e a emoção foi, tipo, algo muito incrível porque antigamente nem todos tinham celular bom, eu mesmo não tinha celular muito bom e foi a primeira coisa que, quando eu ganhei a CBBS, foi a primeira coisa que eu disse que ia comprar. Quando eu entrei na transmissão, eu estava muito... Consigo comprar? Porque eu lembro que na entrevista eu falei, e aí, o que você vai fazer com o dinheiro? Churrasco? Aí você falou, não, eu vou comprar um celular. Sim, sim. Melhor, né? A primeira coisa que eu fiz com o dinheiro da CBBS foi comprar um celular melhor na época e foi até um melhor que eu troquei bem rápido depois porque não era, tipo, 120, sim. Nós não entendíamos mais daquela época das coisas e acabei comprando um celular que era 60 Hz, eu nem sabia. Meu celular não era tão bom nível 60 Hz, você já vê o nível, não era tão bom nesse nível. 60 Hz pra nós já era o luxo do luxo. Era uma nave demais isso daí, né? Aí, eu entrei na transmissão e tal, fiquei, tipo, tão feliz, eu fiz transmissão pelo meu celular ruimzinho mesmo, a câmera toda ruim lá. Se tiver vídeo, o pessoal até acha isso daí. Fiquei na transmissão com o Brunão, o Brunão perguntou o que eu ia fazer, eu consegui comprar o celular e ajudei, tipo, em casa com o restante, as coisas que minha mãe sempre quis ter ou não. Eu até te falar, você conseguiu realizar algum sonho da sua mãe? A sua mãe ficou feliz? Como foi a emoção do, o primeiro abraço ali da mãe falando, pô, filho, parabéns, porque ela deve ter ficado feliz demais, né, mano? Sim, sim, minha mãe, tipo, ela meio que sempre questionou por que que eu jogava e tal, ela não queria que eu jogasse, essas coisas e tudo, só que ela nunca falou que é pra eu desistir. Ela sempre me apoiou em tudo, ela, ela mesmo que eu esteja, tipo, jogando e tal, ela não gostava, só que, em meio a isso tudo, se eu não gostava e tava fazendo as coisas certas em casa, ela disse que eu podia seguir o que eu tava fazendo, porque eu não tava atrapalhando em nada em casa e tava fazendo a minha parte diariamente. Como eu disse, eu trabalhava e tal, eu fazia tudo, então, se eu não deixasse de fazer meus afazeres, ela continuaria deixando as coisas. Mas foi nesse ano que ela parou de questionar. Sim, sim. E deixou você mais um pouco mais livre. Depois da CBBS, naquele mesmo mês, nós ganhamos a No Tilt e, em sequência, a Kessu Cup também. Ixi, marido. Nós ganhou, tipo, três ou quatro campeonatos oficiais aí, tipo, naquela época, grandes, com grandes premiações também. Final mensal foi próxima também que nós ganhou perto daqueles meses e aquilo ali, tipo, eu consegui ajudar bastante em casa, minha mãe não conseguia, tipo, levar o pessoal lá em casa porque ela tinha vergonha, essas coisas e tal. Aí eu consegui, fui mudando e tal, colocou o Wi-Fi em casa e acabei mudando de celular novamente. Eu dei o meu celular pro meu pai, que meu pai não tinha celular na época, eu acabei trocando com ele. Deixei o celular antigo que eu comprei, que eu achava que era bom, né, os 60 Hz. Comprei o Mi 10T naquela época e comecei a jogar a 120 Hz. E no decorrer daquele ano, o nosso time começou a ganhar muitos títulos, muitas coisas e eu... Foi reconhecido, né? Foi reconhecido, fui denominado, finalmente, um pro player de verdade respeitado e tal. Sim, então... Hoje em dia você vive só do Brau. Sim, sim, hoje em dia eu vivo só do Brau. E você continua... E também escreveu conteúdos no TikTok e outras redes sociais. Você continua ajudando em casa, mantém... Sim, sim, sim. E você conseguiu ajudar na sua mãe nessa questão de... Você falou de mudar a vida, tentar conseguir algumas coisas melhores pra casa e tal. Hoje em dia a minha casa, tipo, pra mim já é uma mansão. É isso. Eu não gosto, tipo, do luxo em si. Minha mãe sabe disso. Precisa ali, né? Tipo, pra mim, se ela quiser o que ela quiser fazer com o dinheiro, tá tudo bem. Eu sei que ela não vai fazer algo a mais do que é o necessário. Ela não gosta de gastar meu dinheiro porque ela fala que é minha parte e ela não vai querer gastar algo que é meu porque... Tem dó de usar, né? Sim, ela fica com dó. Mesmo que eu falo, mãe, o cartão tá com você, você pode usar pra o que você desejar. Ela não vai querer usar porque ela fala que é meu e é minha parte. Mas se eu quiser comprar alguma coisa, tá tudo lá em casa arrumadinho agora. Pra mim, minha casa, tipo, é realmente linda hoje em dia. Tá linda, comparado a antigamente, você tirou uma foto antigamente e hoje é tipo algo bem incrível mesmo. Então a gente pode falar, assim, resumindo que o Brawl Stars mudou a vida do Doritos. Conseguiu mudar a sua vida. O Brawl Stars entrou na nossa vida pra mudar porque antigamente era uma pessoa totalmente da rua. Em todos os aspectos, você acabou mudando. E hoje em dia eu sou um cara caseiro. Fico em casa, mas só que quando meus amigos me chamam pra sair, eu saio, né? Mas é só fim de semana sim, fim de semana não, então é bem difícil. Mas eu sou um cara que fica bastante tempo em casa hoje em dia. Mas na rotina de um pro player, porque vocês sempre falam pra gente que vocês treinam demais, todos os dias vocês estão treinando. Aí como que funciona? Vocês têm direito a um dia de folga? Como que é isso? Vocês têm um final de semana livre ou não? Sim, sim. O competitivo em si, a maioria dos top times treinam de segunda a sexta, das 3 às 9. Tem alguns que treinam até às 11, dependendo do time ali que quer fazer alguma coisa ou outra, melhorar. Então, treinamos, tipo, 5 dias da semana de certeza. No sábado e no domingo, no domingo não treinamos. Mas quando tem mensal, algum torneio oficial, tipo, grande, treinamos no sábado pelo menos umas 2 ou 3 vezes ali só pra, tipo, tá aquecendo as comps, jogando com o nosso meta, já que jogaremos no outro dia aqui, o domingo em si. O domingo é o único dia que não treinamos de verdade, não importa a ocasião. E no sábado treinamos apenas quando vai ter classificatória ou mensal, já naquele domingo. Legal demais. Bravo demais. Então quer dizer que domingo é o dia que você tira pra ficar com os amigos, com a família, aproveitar um pouco mais, dar aquela esparecida um pouco pra segunda-feira. Domingo é aquele dia que nós jogamos a um jogo diferente, né? Nós jogamos o PC. Relaxada, né? Então, relaxado. Um pouquinho. Calma lá, Brau. Às vezes nós abrimos live também, né? Porque nós amamos a Brau, né, mano? É um jogo muito divertido. Você fez muitas amizades aí no Brau? Você tem algum cara que, tipo, é o cara firmeza, que tá sempre com você, te ajuda? É, o seu brother que você falou, mano, dá hora ter conhecido ele por causa do Brau, mano. Acho que o Jubilhão dos amigos aí do jogo, tipo, nós não é do mesmo time hoje. Era da Renegados, né? É o primeiro ano que eu não tô jogando no time do Jubilhão, mas ele é um cara muito gente fina, acho que uma das melhores pessoas que eu já conheci. Mas também fiz bastantes amigos na BRZ também, meus amigos antigos, o Ville. Eu fui no casamento dele, mano. Aí, que tal. Depois de elas eu acabei indo no casamento do meu grande amigo Ville, Guilherme PG, IMZ, Marta do CCP. Tem bastantes amigos que eu fiz na vida hoje que, tipo, vamos no final do ano, sempre vamos pra sítio. Ah, que massa. Isso é muito bom. Eu tenho meus amigos do meu círculo social, tipo, que nasceu comigo, morou no mesmo lugar que eu sempre. Só que eu também tenho meus amigos do Brau, que eu saio com eles. Que ficava vivendo bastante também junto. Sim, todo final de ano nós tá junto em sítio aí, mano. E quem é o mais mala, mano? Aquele cara, esse aqui é mala, mano. Causa pra caramba. Um cara mala, assim? Mas só que eu gosto muito dele. Ele é um parceiro de verdade. Eu falo que ele é mala, assim, porque ele sabe que eu amo ele. Mas é um cara muito de gente boa, assim, mesmo. Ele é o cara, mano. E eles vêm agora da mansão Brau, né? Exatamente. Foi muito legal esse projeto de vocês aí. Já é a segunda ou é a terceira? É a segunda. Segunda, 2.0, né? Então, a primeira mansão, o Casa Brau... Você já tava na primeira? Não, não, na primeira não. A primeira que eu vi, que eu lembro... Os participantes foi Lucas Cleixão, o Bruninho e o BR. E, tipo, tinha mais um... Eu não sei quem era. Era o Royale? Não lembro. Eu não lembro. Eu não recordo quem era. Tipo, naquele tempo não acompanhava muito Brau. Foi lá no Sul, né? Foi lá no Sul, né? Então, não acompanhava muito Brau naquela época. Eu sei que, tipo, teve essa mansão. O pessoal chamou pra essa mansão Brau aí. Eu, bora, mano. Primeira coisa que chamaram, já bora aí. Como é que foi lá, mano? Foi da hora você ficar 24 horas com eles? Ou foi, né? Desinspirador tá com o Caio Dogg 24 horas por dia. Nossa, mano. Eu era do mesmo quarto do Caio Dogg. Como que você pensou uma coisa dessa? Meu Deus. Teve um dia que eu tava assistindo um filme lá no meu iPad, lá no quarto, lá com o Caio Dogg, dei tudo do meu lado. Ficamos assistindo um filme lá, discutindo sobre o filme mó tempo, mano. Meu Deus. Ficamos assistindo. Tava assistindo um filme. Tava conversando até com a Gabi, né? Aí eu falei que ia assistir um filme e tal. Ela falou que ia assistir lá também. Aí o Caio Dogg foi e dei tudo no meu lado. Bora assistir aí também. Estranho. Aí ficou aí o Caio Dogg assistindo aqui. Tipo, nossa, tá ligação lá começando. Aí o Caio, toda hora que aparecia alguma cena, caramba, sei lá o que, nós discutimos a Gabi, ela rindo, mano. Aí o Caio Dogg falando, e amor, e o Caio Dogg assim, né? Era um filme, tipo... Ai, mano. Vamos dizer que sua mente, sabe? Vida após a morte e tal. Sim, da hora, mano. Ficou mó coisa séria. E nós lá falando várias fitas, tipo, sério, é papo de vida, sabe? Mano, meu Deus. Papo de vida. Quem era mais zoeiro da casa, mano? Mano, mais zoeira da casa em si. Eu vi uns vídeos do Lelê, mano, na piscina, na banheira, meu Deus do céu. O pior que você para pra pensar, não tem um cara, tipo, ô, mais zoeira que você pensa. Todo mundo é zoeira. É aquele cara. Mas tem uns caras engraçados. É o Caio Dogg. Caio Dogg é engraçado, né? Nós vamos gravar um vídeo lá, nós vamos falar uns negócios. E é o jeito que ele fala. Eu não sei se vocês viram o vídeo da bexiga do Nice Shot. Nossa. Fala, brownies corpo a corpo. Aí ia passando, né? Tipo, a bexiga encheira, fala o nome, vai passando e volta. Caio Dogg começava a gritar, mano. Não dava, não, mano. Ele poderia ser o mais engraçado da casa ali. Eu não sei quem é o mais zoeiro, mas o mais engraçado é o Caio Dogg. Não tem como mais. E você acha que esse ano aí os brasileiros chegam forte aí pro Mundial? Acredito que temos potências esse ano pra ir bem no Mundial. Também teremos torneios presenciais esse ano aí, como podemos ver já o All Stars aí. É uma preparação muito grande aí. E se não for pra ser esse ano, mano. Agora, vamos aproveitar então a pergunta. Por exemplo, se você tiver que eleger aí os três adversários mais difíceis aí do mundo, os três equipes mais difíceis aí. Pra ser campeão mundial. Qual que seria a treta? Pegar ele seria embaçada. Crazy Hakon, que é tipo um time bem solidário. Tipo, eles sempre vão bem no Mundial. Não tem um ano em si que eles não estão lá, sabe? Você vê que eles vão estar sempre lá. É uma coisa, tipo, já assustadora. De se cair contra e ninguém quer... Todo mundo quer ser campeão. Mas também, né? Uma chave difícil dessa, ninguém vai querer. Então, Crazy Hakon, acho que seria um dos times. A STMN seria outro time. E a Humbly, eu acho que esse ano vem forte aí pra jogar esse presencial. Acho que eles são uma potência também pra esse ano. Doido, e aí como é que você tá no teu time? Seu time é você, o VT e o Cauê. Como é que vocês estão aí? Vocês estão preparando pra... Já pensando em, de repente, disputar uma LCEQ? Ou querem ir mundial direto? Você vê aí um caminho pra você, nesse ano, já chegar, de repente, a disputar um mundial? Eu vejo um caminho para o LCEQ. Disputar um mundial seria, tipo, o caminho passando pelo LCEQ. Então, estamos pensando muito sobre isso aí. Vamos estar dando a vida aí nessas duas últimas aí pra estar tentando ganhar mensal. E ir buscando a nossa vaga no LCEQ. E espero que seja algo merecível mesmo. E se ganharmos aí, já estaremos passando em pontos já, novamente. Então, estaremos buscando esse título. E, com isso, buscar a vaga no LCEQ, que é a vaga tão desejada para o LATAM, de ter três brasileiros lá no mundial. Então, acredito que teremos potencial de classificar no LCEQ se passarmos para o LCEQ. Isso daí é algo que estamos pensando. É o sonho geral, né, mano? Imagina. Que loucura que ia ser, né? É, mata, né? E seria também minha primeira vez disputando o mundial. Porque, tipo, eu fui, mas eu fui para o LCEQ. Não fui para o LCEQ, então é algo que, tipo, eu realmente espero que nós conseguimos. E como que foi quando você... Porque ano passado você jogava com o Jubileu, não é? Sim, sim. E aí depois você foi chamado pela equipe dos Manitos para ir para a LCEQ, né? Sim, sim. E como que foi aí essa conversa com o Jubileu? Foi de boa? Ah, então, eu jogava com o Jubileu e com o IBR no ano passado. E no final do ano, o Loco, o Loco também é amigo meu, tipo, são os amigos, ele acabou entrando em contato comigo, perguntando se eu gostaria de participar do LCEQ, como eles já teriam a vaga. Ele acabou entrando em contato comigo falando se eu gostaria de jogar LCEQ porque eles gostariam de alguém forte para disputar o LCEQ. E com isso eu, primeiramente, eu perguntei ao meu time porque eu não sairia no time se eles voltassem que não, porque eu não gostaria de abandonar eles. E o meu time em si disse para eu ir porque eles gostariam de ver eu participando de um campeonato presidencialmente. E falaram que era, tipo, para eu aceitar, se eu não aceitasse eu sou burro. Se eu não aceitasse eles iam entregar a partida, nós nem iam passar na mensal também. Então, tipo, o meu time disse que era para estar indo e tal. Então, essa foi uma escolha minha e também uma escolha do time em si. Muito legal. Eles, tipo, falaram que ia encontrar outra pessoa para ficar no meu lugar no último mensal do ano e era para eu estar indo, assim, realizar o som. E como foi para você? Então, você foi para a Polônia. Sim. E como que foi lá, mano, essa viagem internacional? Para quem não... Estava até com medo, a família com medo de você ir jogar um presidencial aqui no Brasil. Levou na porta da empresa para ter... Ligou para todo mundo, falava com a manager. Você foi para a Polônia, irmão. Como é que foi isso aí, mano? Mandando foto para a sua mãe. E a família, levando no aeroporto, chorou para caramba. Como é que foi? Eu sou o cara que não tira muita foto, né, mano? Aí, minha mãe que fica desesperada. E daí, ó... Meu pai fala... Vai viajar? Boa viagem, filho. Só não morre, hein? Só não morre. Meu irmão, tipo... Pediu para eu levar uma camisa para tirar foto. Até esqueci de tirar foto dessa camisa lá na Polônia. Só para falar que não era na Polônia, né? Ah, tá. Aí, tipo assim... A viagem em si foi muito boa, né? Mas só que minha mãe é aquela. Não, você não vai viajar, não. Ô, mãe, a senhora querendo ou não... Meu filhinho não vai viajar, não. Tipo assim... Ela, querendo ou não, já ia viajar. Ela sabe disso, né? Na Polônia, os caras vão sequestrar ele, mano. Ela, querendo ou não, já ia estar viajando. Então, tipo, foi algo... Ela me levou até o aeroporto. Eu fui lá, tipo... Você foi com alguém da família, não? Fui sozinho? Fui com quatro pessoas da minha família. Para lá também? Para o Polônia? Não, no aeroporto. Não, para o aeroporto. Ah, não, no aeroporto. Para a Polônia, só eu... Foi sozinho. Tá, com os caras do time. Aí... Eu acabei indo sozinho, nem com o meu time eu fui. Nem foi? É, porque eles vinham de outro lado. É, eles vinham do Chile. Da Argentina ou do Chile? Do Chile e da Argentina. Eles foram juntos e acabei indo só também. Caraca. No Palão, fui só. Você já tinha saído do Brasil? Não, não. Primeira vez. Primeira viagem de avião. E como é que você fez? Primeira viagem de avião. Primeira viagem de avião. Nossa, como é que você desenrolou na imigração, irmão? Você fala inglês? Meu inglês é muito bom. Where are you from, né? Mas, tipo assim, era muito ruim, só que tinha uma base boa ali. Você entendeu? Eu consegui desenrolar. Por causa do Dubral, né? É, imigração, todas essas coisas eu consegui passar tranquilo. A pior parte foi a rodoviária, mano. Não dá. Porque, tipo assim... Lá? É, porque nós não foi diretamente com a data específica no LCQ. Porque se nós fossem uma data específica, a van buscava, colocava no hotel, tudo certinho. Nós sonhou um mês antes. Eles pagam a viagem, nós podemos escolher o dia. Só que você não tem hospedagem. Assim, é, nós sonhou um mês antes, pagou hospedagem e nós ficou em outro estado. Aí, como nós sonhou um mês antes... Pagou mais barato pra poder ficar melhor. Paguei um ônibus, falei, vou chegar nesse horário, vou ir pra rodoviária de Uber, cheguei. Chegou atrasado. Aí, eu peguei a viagem, cheguei lá, cheguei no horário. Ah. Queria pegar um Uber, não tava indo. Oxi. Fui pedir um Uber, não ia. Uber não ia, e ninguém me atendia. Aí, atenderam, tipo... Mas não ia por quê? Não tava chamando ou não tinha Uber na Polônia? Não, tipo, não tava chamando. O aplicativo. O meu aplicativo. É, porque às vezes não tem Uber na cidade, tá ligado? Não, mas tinha, assim, tinha, assim, tipo, não tava funcionando o meu mesmo, o Uber. Não tava querendo ir o meu. Não foi, tipo... Nossa, cara. É, Boats. O Boats deles lá também não tava funcionando no meu celular em si. Vai de patinete, irmão. Quando é assim... Desespero. Como eu tinha pegado um horário pra ir pra rodoviária, perdi o primeiro ônibus. Nossa. Aí, eu perdi o primeiro ônibus e daí foi a pior coisa de tudo. Foi ter que desenrolar um outro ônibus. Nossa. Aí, tipo, se eu perdi o primeiro ônibus, eu tava vendo. Eu tinha chegado, era 11 horas da noite. O próximo ônibus ia sair 6 horas da manhã. Ah. Nossa. O que que eu fiz? Falei, vou pagar e daí vou dormir na rodoviária, mano. Você dormiu na rodoviária? Aí, tipo, eu paguei... Eu paguei de essa daí. Aí, eu consegui finalmente pegar o Uber, mas só que já tinha passado horário do meu ônibus faz tempo. Não consegui pagar tudo. Na rodoviária lá de boa, né? Deve ser mais de boa. Aí, eu cheguei na rodoviária lá. Cadê esses ônibus? O Uber me deixou num lugar. Ah, a rua deserta. Meu Deus. Aí, tipo, eu olhei pra... Sequestro, mano. O rim, vai roubar o rim. Aí, eu... Não, mano. Esse cara não gosta de mim, não. Eu acho que aqui... Eu acho que aqui não é um lugar, não. Aí, ele só ia ir pra lá. Só ia ir pra lá. Beleza. Aí, eu olhei ele, tipo, a rua, tudo escuro. Tudo escuro. Eu com a bolsa, tudo escuro. Eu com a bolsa. Ah, mas é ZN, né, mano? Nós moramos tranquilos. Não, eu com a bolsa, tem... Não, mas, tipo, o cara me deixou aqui. Não tem nada aqui, né? Não tem ônibus. Eu tava andando também, seguindo as pessoas. E as pessoas entravam em casa. Seguindo o fluxo. É, eu tava seguindo. Eu tentando seguir os amigos. Eu entro em casa e eles caram. Aí, eu... Não, e as pessoas com medo dele. Não, acho que as pessoas estavam com medo de mim. Não, eu tava seguindo pra ver. Aí, o pessoal entrava em casa. Eu, eu, não é aqui, não. Aí, eu voltava assim que entrou. Aí, eu voltava andando. Aí, eu vi que tinha uma parte fechada. Aí, eu acho que é aqui. Mas, tá fechado. Eu tentei abrir e tava fechada. Meu Deus. Aí, o moço passou. Tipo, apontou. Falou que é pra lá, né? Aí, eu, lá o quê? Não tem nada ali. Aí, eu subi uma escada. Virei esquerda. Já tava vendo luz. Aí, já tinha um... Mas, só que eu não via o ônibus ainda. Aí, onde é que é essa rodoviária? Aí, eu vi um monte de gente. Eu continuo andando assim. Aí, eu virei. Aí, eu vi em um lugar. Tipo, passei. Aí, eu perguntei pra mulher se tinha como. Aí, eu tinha que esperar. Aí, eu só fiquei esperando. Aí, eu saí lá fora. Qual é? Até seis da manhã, lá? Aí, eu saí lá fora. Eu encontrei um banquinho. Parecia aqueles moradores de rua, lá, né? Tipo, eu tô aqui. Morador de rua, Robles. Coloquei minha mochila assim, não anda. Deitei. Aí, eu não conseguia dormir. Aí, minha mãe falando comigo. Não, aí, minha mãe falando comigo desesperada. É, porque aqui era seis horas a menos, cinco horas a menos. É, pra ela, tipo... Meu Deus do céu. E, ó, aqui, pra ela, tipo, tava muito ruim. Porque eu cheguei e tinha que esperar o ônibus pra seis horas da manhã. Nossa. Era onze e meia. Aí, eu falei, vou dormir. Nossa, a noite toda mesmo, mano. A madrugada toda. Aí, eu falei, eu vou dormir. Só que eu não tava com sono. Pensava com alguma pessoa aleatoriamente. Usava o tradutor. É o louco da rua, da Polônia. É, o louco da Polônia. O louco da Polônia. Esperando. Aí, eu entrei lá dentro da rodoviária, na parte que, tipo, fica esperando os ônibus assim. Sim. Entrei e deitei. Finalmente, consegui dormir. Foi o que eu pensei. Eu fechei o olho, era uma hora. Aí, quando eu abri o olho... Vai atrasar. Quando eu abri o olho, tinha passado dez minutos. Não consegui mais dormir. Nossa, pesado, pesado. Meu Deus do céu, é histórias, né? Aí, eu fiquei. Aí, deu o horário, seis horas da manhã, meu celular deu um por cento. Nossa, desesperador. E o ticket pra entrar no ônibus tava no meu celular. Nossa. Como é que eu vou entrar no ônibus? Loucuras da Polônia. Só coisa ruim, mano. Só coisa ruim. Mas deu certo. Aí, não. A mulher falou que carregar o celular era no poste. Aí, como é que eu vou carregar o celular no poste? Aí, eu fui até o poste. Sobe no fio ali, ó. Aí, tava, tipo, aquele negócio de volts. Ah, sim. Eu não vou abrir esse negócio, mano. Nem ferrando. Aí, eu perguntei pra mulher onde é. Aí, tipo, a mulher que tava passando falou que não. Ela falou lá de novo. Aí, eu fui lá. Meu Deus. Fiquei com vergonha de pedir pra ela de novo, assim. Ela já tava correndo de mim. Parecia que eu era minha mãe buscando eu, né? Tipo, eu perguntei pra ela de novo. Ela, tipo, ela falando... Meteu o louco polonês lá. Em polonês, não dava pra entender nada. Ela pegou, eu levei assim. Você tá vendo isso aqui? Tipo, você tá vendo isso aqui, não? Você tá vendo isso aqui, não? Ela levantou e tava lá. Foi da hora, né? Aí, eu coloquei pra carregar. Tá vindo um ônibus. Aí, eu não sabia se era o meu. Você ia correndo. Meu, cara. Carregar, carregou 3%. Difícil. Tirei, carregou 3%. Lá, eu fui no ônibus. Aí, tipo, não era o ônibus. Aí, o de trás tava vindo. Não, eu. É o ônibus. Aí, eu pedindo pro moço pra entrar aqui. Eu ia desligar, né? Senão, não tinha como entrar. Aí, eu mostrei pra ele lá. Consegui entrar. Mas Deus saiu. Vem lá na casa. Aí, depois que eu cheguei, tipo, na outra parte da rodoviária. Já era tranquilo. Não é que eu pedi o ônibus já. Foi mais de boa. Meu Deus. Histórias de polonês. Dormir na rua, né? Vamos dizer, o primeiro dia na Polônia. O que você viu na Polônia? Ah, primeiro dia eu dormi na rua. Ah, dormi na rua. Já passei o dia mais. E o que aconteceu de mais legal lá? Foi realmente estar lá no palco? Acho que sim, né? Nossa, as melhores coisas da Polônia foram as festas da Polônia. As festas da Polônia foi algo muito engraçado. Porque os brasileiros entendem. Aí, os brasileiros tavam todo... O PECA, o pessoal que ia pro Mundial já tava lá. Eles vieram pra Polônia também. Sim. Tipo, nós tudo se encontrou. Nossa, as festas da Polônia foi uma coisa muito engraçada, mano. Ah, é porque os brasileiros que já estavam classificados no Mundial foram pra lá também. Pra fazer a zoeira e tá lá junto, né? Sim, então... E fora o time brasileiro que também tava lá, né? Sim, tirando as festas, tipo, encontrar todo mundo, jogadores que, tipo... Então vocês tavam em sete brasileiros lá? Sim, tavam, tipo, os quatro da Clash. Ah, é quatro da Clash, é verdade. Tinha um VTzinho também, né? Os quatro da Clash, eu, o PECA, o Fire. O Tufa? Então, os quatro da Clash aí, o Tufa, o PECA, o Fire e eu só. Ah, sim. E os brasileiros que tavam lá. E o Motep também tava, tá? Não, o Motep acabou não vindo, ele ficou na... Ah, ele ficou na Itália? Ele ficou na Itália e ia junto com o Quinaia. Ele não... Ah, tá, entendi. Mas ele poderia ter vindo. Sim, foi escolhido. Mas daí as festas da Polônia foi algo muito engraçado mesmo. Safadão nas baladas da Polônia. Não, não, é porque era engraçado. E, cara, uma dúvida. Se você puder escolher no mundo aí, onde você gostaria que fosse o Mundial esse ano e você estivesse presente? Mano, o Mundial? Eu acho que a Suíça é um lugar... Suíça? É um lugar que eu acho que... Vai ser Suíça de novo? Não, Suécia foi. Ah, foi na Suíça, pô. Suíça. Eu até enganei, porque ano passado eu pensava que ia ser na Suíça. Eu pesquisei. Mano, só lugar lindo. Ah, não. Mas Suécia também era lindo. Só lugar lindo. Eu pensei, vai ser na Suíça. Ah, e todo mundo que pergunta agora já foi um lugar. Pelo menos vou falar Suíça. Vou falar sempre Suíça. Já passou a Suécia, agora vai ser a Suíça. Da hora. Muito louco, você é louco. Muito bom. A gente fica sempre na expectativa de saber onde vai ser, né? E tal, e como vai ser. Se a gente vai ser anunciado mesmo, né? A gente fica nessa esperança aí e tentando entender quando vai ser, como vai ser e tal. E às vezes a LCK é em outro lugar também. Normalmente é na Polônia, né? Porque é no estúdio da ESL. É, foi no estúdio da ESL a... Será que vai ser lá de novo? É, normalmente sempre é por causa deles usam o estúdio deles próprio, porque aí não precisa de lugar e tal. Mas tranquilo, né? Que é um lugar legal, Polônia. Eu nunca fui, mano, na Polônia. Eu fui num lugar bom. Vocês foram... É onde é lá na Polônia? É Katowaiski? É Katowaiski. Katowaiski é berço do esporte, mano. Você é louco. Sim, eu fui em Katowaiski. É, então, aquele ali já era o centro de tudo ali, os lugares eram muito bonitos. Frio, muito frio? Nós foi no tempo tranquilo. Que era calor? Ah, de boa. Todo mundo falando que quando nós saímos de lá bateu frio. Não, é porque é muito frio lá, mano. Também não gosto de frio, não. Polônia é loucura. Eu nem tava com muita roupa de frio, mano. Ainda bem que eu fui bem de boa, mano. A Polônia acho que era no meio ali. Na rodoviária, era mó friozão, mano. Nossa, você é louco. Meu, cara. A Polônia acho que é perto da Estônia, perto ali da Lituânia, se não me engano, perto da Alemanha, ali é perto, é meio naquela muvuca ali, é um país muito louco, mano, da Polônia. É, então, mas é bonito. A língua é diferente, é difícil demais? O polonês. É, o polonês em si é difícil. Você não entende, parece... Parece que tá brigando com você. Até tipo as mulheres e tal, tipo, dá pra ver que parece, vamos dizer, que ela faz com a voz grossa. Parece um russo. Só que meio que é a forma dela falar que faz ela ser assim. Faz ela parecer que tá brava, né? Sim, então. É, exatamente. Mas é bem difícil mesmo. Acho que eu não buscaria aprender polonês, não. Doideira. É, acho que é considerado um país báltico. Tem os nórdicos, que é a Suécia, a Finlândia. Acho que é do lado da Rússia ali, é tudo parecido, mano. Tudo perto da Rússia, parece que tá gritando, nervoso, tá brigando. Falando, mano, calma-te, eu só perguntei onde é. Só o cara sabe da rodoviária, mano. Nós no Karal, o quê? Cantando música brasileira lá, o pessoal... Marrom bombom, o que você cantou lá, mano? Nós cantando, tipo, Let's Go Baby. Tipo, os caras cantando e tal, tipo, lá. Aí o pessoal ficou olhando, caramba, eles tão cantando mó bem. Aí pensa que nós é famoso lá, os negócios tudo, né? Nós é rico, não sabe nem, não tá me achando de graça. E diz uma coisa, se você fosse falar, tipo, vai. Você acha que esse ano dá um time brasileiro ou você acha que os times gringos pode ser que ganhem dos brasileiros? Você acha que tem uma chance de tirar o título deles? É difícil, ainda estão muito fortes. Então, os asiáticos vêm muito fortes todos os anos, né? Como eu disse. E os times brasileiros, eu acredito que também vêm a fortes. Esse é o melhor ano do Brasil? Você acha que o ano passado foi o melhor? Sim, sim. O ano passado foi forte, só que, tipo, na fase de grupo em si, catamos dois finalistas. Então, tipo, não é algo de desmerecer. Catamos dois finalistas, então não tem muito o que falar. Foi os dois times que ganharam de todos. Foi de boa, é, não tem o que falar. Nós perdemos para os times que ganharam de todos. Que nem em 2022, né? Então, não tenho o que dizer. Eu acho que somos fortes, sim. Dependendo do chaveamento que caímos aí, eu acho que dá pra dar bons resultados também. Você acha que algum jogador foi injustiçado nesse caminho aí de Brawl Stars até hoje? Você acha que algum jogador brasileiro merecia ser campeão mundial? Ou já mereceu ser o título? O título que o Saitampo tem de melhor jogador do mundo, ou status, pelo menos, que tem. Fala, cara, esse jogador foi injustiçado. Ele deveria ter mais reconhecimento? Ou ele já merecia ter um título mundial? Tinha que ser mais visto aí pela comunidade de Brawl no mundo? Eu acho que o jogador injustiçado é muito difícil de... Você fala que eu acho que alguém merece? De falar assim, né? Porque, normalmente, tipo... Porque a gente sempre é injustiçado. Os caras falam, a gente viu, hoje a gente tava vendo, os caras falando, ah, será que os brasileiros ganham só por causa do ping? Eles desmerecem um pouco, às vezes, né? Exato. Você acha que a gente merecia mais respeito? E qual jogador você fala? Mano, esse cara tem o mesmo nível do Saitampo, só não nasceu no país certo. Ou, de repente, se ele fosse asiático, ele estaria com um respeito maior das gringos. Aliás, é bem difícil, né, de acontecer essa mistura, né? Um jogador BR jogar num time... Você contratado fora. A primeira vez que aconteceu foi o Odi. Odi na Europa. Ah, tá, sim, sim. É verdade, é verdade. De região. Eu acabei jogando com os Manitos, só que, tipo, na mesma região. Mas a gente nunca sai pra Europa, sai pra América do Norte. Então, o Odi saiu da América do Norte pra jogar na Europa. Isso daí, tipo, é algo diferente. Tem o Wesley que jogou nos Manitos, você jogou nos Manitos, mas não teve... Isso daí é bem diferente, né? Tipo, sair da sua região pra jogar em outra região. Acho que, tipo, isso daí é algo bem... Mas você vê alguém que merecia ou já teria... Se fosse europeu, teria um status mais forte, alguma coisa assim que você fala? Eu acho que, tipo, temos players muito fortes e... Não vejo como... Vou chutar aqui um pra tentar, de repente, ajudar. O Firecrawl, se você acha que ele fosse europeu ou se ele fosse asiático, os caras olhariam pra ele diferente? Eu acho que o Firecrawl já tem uma fama, tipo... Ele já tem. Imagina lá fora. Fora da região, tipo, grande, vamos dizer. Mas imagina se ele fosse europeu ou asiático. Se ele fosse europeu ou não, eu acredito que ele teria a mesma fama que, tipo, ele já é reconhecido no mundo em si. Ele foi um player que todos conhecem. Na América do Norte, tanto na Europa, os asiáticos também conhecem ele como um player bem forte competitivamente. Então, eu acredito que ele é um jogador que... Não precisaria estar lá pra estar brilhando. Então, em qualquer região, ele continuaria sendo, tipo, forte e famoso. Se ele fosse da mesma forma que ele é aqui, eu acredito que... Tem algum que você acha que teria esse status ou não? É, realmente, o Firecrawl é o que tem. Eu acho que o Edinho... O Edinho é um player que teria muito mais visibilidade do que ele tem aqui na Latam. O Edinho, tipo, ele é muito forte. Então, o Edinho, se morasse numa Europa, numa Ásia, poderia ser muito mais respeitado pelos caras. Sim, se ele fosse de um dos times Tier 3 ali, vamos dizer, Tier 3, 3 que eu falo é Top 3. De um SK, de uma... Tier 3. Nossa, esqueci o time do Campeão Mundial, mano. Zeta. A Zeta, se fosse uma Zeta. Tipo, Top 1, 2, se o Edinho fosse o time Top 1, 2 ou 3 ali da Europa, ele teria, tipo, uma fama muito a mais do que ele tem aqui sendo Top 1, sabe? Porque você acha que ele é muito bem, Felipe. Então, eu vou... Top 1 ali e, tipo, ele não tem muita fama. Entendi. Eu vou adaptar um pouco a pergunta, então. Se você pudesse colocar o Edinho em alguma outra equipe, em que equipe você colocaria? Ele brilhar. Ó, tipo assim, vamos tirar... Um exemplo tosco aqui. Vamos tirar o Saimanta e colocar o Edinho, porque aí esse time aqui ficaria incrível. Então, eu tiraria o Moyagoku e colocaria, tipo, o Edinho pra jogar quando tem Saia e o Saistamp, né? Acho que esse daí é o sonho de todos os players, tipo, players que já ganham o Mundial duas vezes, um ganhou o finalista Mundial também. Então, tipo, se você coloca um player muito bom em um time que já é, tipo, muito, muito forte... Ele vai se destacar mais. Ele vai, tipo, ficar melhor e também vai, tipo, vai... Isso daí vai virar fama. E ele ia entrar e ia render até melhor. Sim, ia continuar, tipo, trazendo resultados com o time. Eu acredito que seja isso. Mas você acha que ele iria agregar ao time? É isso. Esse é o ponto. Sim, sim, sim. Eu acredito que sim. O time ia ter um resultado ainda melhor com ele. Como tem Saia e o Saistamp já são dois players consolidados ali. no competitivo, eu tiraria o Monyagoku porque ele ainda não, tipo, teve sua fama em si. Sim, 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 sim. Muito pra frente. Ele é muito forte, claro, com toda certeza. Ele pode ser um dos melhores e não sabemos. Sim, sim, sim. Porque, tipo, ele, querendo ou não, é uma sombra de dois players que, tipo, são muito... É uma fama mundial. Sim, exatamente. Então, tipo, não tem como nós ter base sobre o Monyagoku. Então, por isso que ele seria tirado para a Saadinho. É, tipo, você ter alguém ali jogando ao lado do Messi ou do Cristiano Ronaldo, né? Então, aí não tem como ter base. Você pode jogar que é mais fácil, mas você não sabe se é realmente. Você não sabe se é mais fácil, você não sabe se ele é melhor que ele. Não, mas o legal é entender isso daí. De repente, ele veio com o Edinho, uma pessoa tão forte que ele lá fora poderia ser um cara absurdo jogando com os melhores do mundo. Isso é top demais. Um negócio que eu, de vez em quando, pergunto para a galera que vem para cá, para transmitir com a gente. Se você pudesse montar a sua seleção dobral pegando os melhores players de qualquer região. Três caras muito top de qualquer região para montar o time perfeito. Se você tivesse tanto dinheiro infinito que você falasse, eu vou montar esse time aqui, ó, com três jogadores titulares e um reserva. Quatro nomes. Quatro nomes, só que do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Você tem dinheiro infinito, irmão. Você vai falar, eu vou tirar o sai-tampo de lá. Elon Musk. Isso. Tem sai-saide-tampo por já ter uma sincronia de time e equipe muito forte a nível de os dois se separarem e os dois conseguirem chegar na final. Então, eu separaria, eu traria os dois para a minha equipe. O terceiro player que eu também chamaria seria o Angel Boy. Angel Boy. O meu pionel, tipo, seria esse time. E um quarto player para ser reserva teria que ser alguém que, tipo, tenha uma comunicação para, tipo, saber comp também e comunicação e tudo. Vai ajudar de alguma forma. Eu acho que não sabendo, tipo, porque eu não sei como é o bastidores de todos os times. Então, eu não sei quem é o falador do time. Sim, sim. O que dá cal, né? De novo. Todo mundo fica curioso. Então, tipo, eu queria que o quarto player seria um player que falasse. Então, tipo, não tenho uma visão. Então, eu não tenho uma visão de quem é o player que fala. Ah, eu tenho. Você falou que você é o cara que dá cal. Aí, ó. Eu sou um cara que fala, tipo, no meu time em si. Mas eu não me colocaria nesse time porque eu queria montar o time do sonho. Perfeito, exatamente. Você ia ser o capitão ali, né? Então, como eu queria montar o time do sonho, eu ouvi falar que o Joker passa muita cal. O Joker, tipo, ele é um cara que fala muita comp e tal. Então, ele seria, tipo, um dos players. Só que também, entre ele, teria o Bobby. Bobby parece ser muito cabeça, tipo, centrada. Parece que, tipo, ele passa comp. Eu já ouvi falar que ele passa comp também na equipe. Então, tipo, entre o Joker e o Bobby, como eu não conheço muito o Joker, eu escolheria o Bobby e acho que ele seria o cabeça do time ali. Entre esses quatro aí, eu acho que qualquer line sendo jogada aí seria, tipo, uma line muito forte. Já pensou? Muito bom, Joizão. Caramba, a gente explodiu aqui. Tem muita coisa pra gente falar, é claro. Falou de vida pessoal, falou do competitivo, de Brawl. De jogadores, expectativas. Agora a gente tem um convite pra ele, né? É, e uma pergunta importante também. Uma pergunta importante pra você olhar nessa câmera da verdade. Essa é a câmera da verdade. É o seguinte, dois caras que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro Brawlcast pra conversar com a gente, contar zoeiras, falar sobre Brawl, conhecer a vida um pouco mais. Quem você indicaria pra gente, pra gente tentar chamar aqui? Já convence os caras, fala, vem pra cá. Da comunidade inteira do Brawl, tá? Top 1, top 1, top 1, top 1, Caio Dog. Caio Dog? Caio Dog tem que vir aqui. Caio Dog já é um cara bom, hein? Acho que vocês ficariam felizes de o Caio Dog vir, Caio Dog é engraçado. Ô, moleque, vai ser engraçado. Moleque, ia ser engraçado. É demais. Alô, Caio Dog, seu cavalo, vem. Então, Caio Dog seria uma pessoa que eu escolheria. E outra pessoa, uma pessoa que seria divertida também trazer pro canal, seria também o VTzinho também. VTzinho, hein? Conteúdo pra caramba, né? Porque, tipo assim, ele... Muita história também. Enquanto nós tivamos só jogando, treinando, ele tava lá fazendo os minigames. Exatamente. Ele trabalhou bastante pra crescer o canal dele. Ele tem os dois lados, né? Ele trabalhou bastante pra crescer o canal dele. Da mesma forma que, tipo, eu trampava, fazia os negócios, tudo, tipo, pra chegar no competitivo, o VTzinho... Também. Todo mundo começou a cruzar. Sim, sim. E ele tinha as ideias deles de minigame, ele é um cara bem, tipo, extrovertido e tal. Então, ele... Quando o Brawl não tava no seu hype, ele tava ali gravando... Ele tava lá acreditando. Ele tava ali gravando os seus vídeos, então acredito que ele seja uma pessoa... Animal. Top demais, né, Joizão? Muito bom. Terminamos nosso primeiro Brawlcast, Joizão. Pô, satisfação demais ter o Doritos aqui com a gente. Foi muito legal. Você abriu todo o processo aqui. Tem que começar bem, né, mano? Quando o cabo é bonito, assim, desde o meu negócio. Que isso, mano? Muito obrigado, meu mano. Muito obrigado aí pela oportunidade, por aceitar o convite. Fique à vontade pra se despedir e mandar aquele salve pra todo mundo. A gente vai postar, é claro. E a galera vai, com certeza, curtir esse papo da hora, né, mano? Valeu, valeu, rapaziada. Tá tímido. Não sei quem é que vai vir depois aí. Será que alguém vai aceitar? Então, como eu já disse, é muita câmera aqui. A vergonha tá batendo aqui. Não tá sendo igual as minhas lives, né? Que você já sabe como eu sou ali, meio retardado e tal. Descontrolando. Então, eu sou bem tímido aqui mesmo, como todo mundo pode ver aí. Sou um cara pra... Pra dinheiro, né? Na minha. Mas, valeu pelo convite aí. Muito obrigado. Isso daqui foi incrível. E foi um dia bem... Maravilhoso, vamos assim dizer. E um dia bom pro competitivo Latam também, porque acabou outro time ganhando. E talvez tenhamos mais uma orgna Latam com esses resultados nas finais. Muito bom. É isso, mano. Valeu, Diozão. Começamos bem, hein? Começamos bem demais. Mas, lembrando que a gente vai deixar aqui o link do canal do Doritos. Sigam ele lá. Dá essa fortalecida que ele tá vindo forte aí também na criação de conteúdo. É isso. E sigam aqui porque a gente tem muito mais gente pra trazer aqui. Pra você conhecer a vida, saber um pouco mais do jogador, do influenciador. E comenta aqui embaixo quem você gostaria de ver aqui no nosso Browcast. Pra poder falar um pouco mais comigo, com o Bruno Clash e com o King Joy. Tamo junto e a gente volta aí. Qualquer momento. Se liga. Falou, abraço. Até mais. Tchau.